Na existência, não há ninguém. Ninguém que seja superior e ninguém que seja inferior. Uma folha de grama e a grande estrela são absolutamente iguais. O homem, porém, quer estar acima dos outros, quer conquistar a natureza e por isso precisa lutar continuamente. Toda complexidade é fruto dessa luta. A pessoa inocente é aquela que renunciou à luta, que não está mais interessada em estar acima, que não está mais interessada em mostrar desempenho, em provar que é alguém especial. É aquela que se tornou semelhante a uma rosa, ou a uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, que se tornou parte desta infinidade. Aquela que se fundiu, se misturou e se tornou uma coisa só com o oceano. E agora é simplesmente uma onda. É aquela que não tem qualquer ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. O desaparecimento do eu é a inocência. Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse projeto aqui do YouTube do canal da Casa Shanti. Esse é o quadro, o programa que nós estamos oferecendo para vocês. Esse é o nosso primeiro episódio chamado Despertando o Yoga Sagrado. Para que a gente tenha momentos de sacralidade no nosso dia. E para que a gente entenda que Yoga não é apenas prática de asanas. É claro que aqui no YouTube a gente vai continuar tendo as nossas aulas de Yoga completas. Nosso conteúdo de aulas completas fica disponível na terça, na quinta e nos sábados. E os outros dias da semana, preenchermos com boas leituras, com técnicas de Yoga, tudo que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a nossa vida. Hoje nós vemos aí uma leitura de um texto chamado Deixando Ir, do Mestre Osho. E de acordo com esse texto, eu gostaria de propor um exercício, uma técnica do Yoga. Gostaria de propor que fizéssemos juntos o Yoga Nidra. Se você ouviu direitinho a mensagem do Osho, ele fala que todo problema quando começa, quando a gente começa a criar resistência, a gente começa a ir para a luta, a gente começa a lutar. E quantas vezes na nossa vida, a vida realmente não se torna uma grande guerra, porque a gente vai já para a luta. E não precisa ser assim. Pode ser com leveza, pode ser com tranquilidade. Vamos fazer juntos então uma técnica de Yoga Nidra? Então para isso, eu te convido a se deitar no solo, em Shavasana, uma das posturas do Yoga. Então nós vamos nos deitar com as costas no chão. Se você quiser fazer também na sua cama, não tem problema, tá? Mas você vai deitar com as suas costas no chão, vai ajustar bem o seu corpo até que você encontre uma posição que seja bem confortável para você. E aí eu te convido então a fechar um pouquinho os olhos. e começar a relaxar completamente o corpo, descansar o corpo. Está percebendo a sua respiração. Observe como a respiração se acalma, se tranquiliza. E a cada exalação, você vai relaxando mais e mais. Procure relaxar os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxa a coluna e os músculos das costas. Relaxa a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxa os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxa o pescoço e a cabeça. E a partir de agora, imagine o seu corpo como se ele fosse uma indústria no final do expediente. Os operários vão saindo das suas sessões e por onde passam, eles vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pelos seus pés, pelos tornozelos. Eles sobem pelas pernas e pelas panturrilhas, sobem pelos joelhos, pelas coxas, em direção ao quadril. Por onde passam, vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pela sua coluna, pelas suas costas. Eles vão subindo pela barriga, pelo peito, em direção ao pescoço. Por onde passam, vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pelas suas mãos, pelos punhos. Eles sobem pelos antebraços, cotovelos, sobem pelos braços e ombros, desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pelo pescoço, pela cabeça, e vão um a um, saindo pelo alto da sua cabeça. Por onde passam, vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Quando o último operário sair, você se sente completamente relaxado. Você se aprofunda no estado de relaxamento e se entrega a esse processo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. E agora, bem lentamente, vá trazendo a sua atenção de volta ao corpo físico. Inspire, expire bem profundo, trazendo a sensação de calma e tranquilidade de dentro para fora. Movimento um pouquinho os dedos dos pés, os dedos das mãos. Gire a cabeça para um lado e para o outro. E depois se alongue, se espreguisse bem, se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Vire então o seu corpo de lado. Com a ajuda nos braços, eleva o tronco. Muito bem. E assim nós finalizamos o nosso primeiro episódio do Despertando o Yoga Sagrado. Eu espero que você tenha gostado. Espero também poder contar com o seu like, com o seu comentário. Conta para mim se você gostou desse conteúdo. E se as pessoas gostarem, nós vamos continuar com esse conteúdo diário aqui na Casa Shanti, no YouTube, com vídeos todos os dias. Três vezes por semana, aulas completas de Yoga. Terças, quintas e sábados. E o dia que a gente não tem aula completa, a gente tem esse programinha. Que você pode assistir na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com algum ensinamento, um texto, algo para que faça, algo que faça com que o seu dia seja sagrado. Deixe o like e eu te encontro amanhã. Namastê. Namastê.